Esteve na casa e no escritório de dois secretários da Prefeitura de Palmas, de Finanças, Cláudio Schiller, e de Infraestrutura e Serviços Públicos, Cristianzini. A ação de hoje foi desdobramento de uma investigação iniciada no mês passado, quando a polícia apreendeu armas de fogo sem documentação necessária na casa do secretário de Finanças. Ao vivo a gente conversa agora com a Aurora Fernandes. Boa noite, Aurora. Qual foi o objetivo da ação de hoje da polícia? Boa noite, Paula. Boa noite a todos. Olhos a todos. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão de objetos e documentos. O motivo de Cristianzini ter sido envolvido é que, como advogado, ele acompanhou o Cláudio Schiller no processo que trata da ausência da guia de transporte de armas. Inclusive, o que levou a Polícia Federal hoje de volta à casa dele foi a suspeita de que havia armas escondidas em outros lugares. Como você disse, no mês passado, Schiller foi alvo de uma ação. Ele chegou a ser detido, passou uma noite na casa de prisão provisória de Palmas, mas foi liberado e agora responde em liberdade. Ao G1 Tocantins, o advogado de Schiller, Leandro Manzano, disse que não foi encontrada nenhuma arma irregular na casa do secretário e que na casa de Cristianzini não foi encontrada nenhuma arma, segundo o advogado, Paula. Obrigada. 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 Obrigado.